Oi gente, esse bolo, quando eu recebi a receita dele, eu falei, gente, não vai dar certo isso, não vai prestar Mas por incrível que pareça, eu fiz, testei ele antes, por isso que eu vim dar a receita pra vocês Ele fica maravilhoso, gente É muito prático e rápido de fazer, tá? O que nós vamos precisar? Pra massa nós vamos precisar Manteiga ou margarina Leite, açúcar, farinha de trigo e o chocolate em pó Para a calda nós vamos precisar água, açúcar e o chocolate em pó Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou pegar a água, o açúcar e o chocolate E colocar aqui dentro O chocolate vocês podem usar o 33%, 50%, 70% ou até o 100%, tá? Outra coisa, lembra de ficar sempre de olho porque essa calda aqui, se tiver numa vasilha pequena, ela vai subir E transbordar e sujar o fogão de vocês, tá? Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou levar essa calda pra ferver E depois eu vou mostrar pra vocês A minha manteiga está em ponto de pomada, né? Vocês podem fazer isso aqui na batedeira também, se vocês quiserem, né? Mas eu acho que não é preciso, né? O que eu faço? Eu venho aqui com o açúcar O açúcar, gente, eu não coloquei uma xícara total, tá? Eu coloquei 3 quartos de açúcar, tá? Mas vocês podem colocar até uma xícara Se gosta de bem docinho o bolo, né? É bem fácil e bem rápido Eu só vou misturar isso aqui Vou vir com um pouquinho do meu leite, colocar aqui É assim mesmo, tá, gente? Agora eu vou vir com a minha farinha peneirada, né? Ó Eu vou vir colocando ela aos poucos Coloco uma xícara Mexo alternando com o leite Vou vir com o meu chocolate Peneirar ele também, né? Ó Aqui vou vir também com o meu A minha outra xícara de farinha Vou colocar um pouco do meu leite E vou mexer E assim eu vou fazer Com toda a minha farinha Olha como que fica essa massa, tá? Agora aqui eu esqueci de avisar, né? Mas vai o fermento químico, tá? Então agora eu vou colocar o fermento químico Nessa hora, gente Que vocês vão colocar o fermento químico A calda de vocês é pra tá fervendo já, tá? Já quente, tá? Olha, agora aqui eu misturei Eu vou colocar numa forma untada com manteiga bem untada, tá? Eu só unto ela com manteiga ou margarina, tá? Eu não passo farinha Agora aqui eu venho despejando a minha massa Olha, o meu bolo já está aqui Eu dou uma pequena chacoalhada Uma batidinha assim pra ele acertar todinho, né? Agora eu venho com a minha calda quente Ó, e despejo no bolo todo Sim, tem que despejar em cima do bolo todo Você olha assim, você fala Não vai dar certo, né? Aí dá uma pequena chacoalhada no bolo, né? Ó Tá vendo? Ele vai subindo Agora vocês levam ele ao forno 170 graus por 45 minutos Forno pré-aquecido Olha, gente No meu caso aqui eu vou colocar a minha forma Em cima de outra forma pra levar no forno Porque tá muito quente, tá? Olha, gente O meu bolo já está pronto Olha Pra vocês verem, ó Tem um lugar que tá mais bolo do que o outro Foi na hora de eu colocar, tá? Agora eu venho com a faquinha, ó Eu tenho essa faquinha de pau Ó E vem soltando ele Lembrando que ele tá quente ainda, tá? Acabei de sair do fogo, ó Aí vocês mexem ele assim, ó Pra ele soltar, tá? Ó Ele tá totalmente solto aqui, ó Tá vendo? Ele tá balançando, ó Lembrando de ter uma vasilha funda Porque ele tem calda aqui, tá? Se for numa vasilha rasa Ele vai derramar a calda Agora é só virar Olha que dó, gente Acabou de quebrar o meu bolo Mas ele está perfeito E assim ficou o meu bolo Se vocês gostaram, deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal Fica com Deus E até o próximo vídeo Esse bolo pra comer com um sorvete Fica maravilhoso Eu vou cortar um pedacinho Pra vocês verem o bolo por dentro Vou aproveitar aqui que ele quebrou, né? Olha, gente Ele fica bem assadinho, olha E bem fofinho, tá? Olha como que ele fica bem fofinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau